E aí galerinha, beleza? Voltei, terceiro vídeo, palmas, tocantins, indo lá pro cliente Tamo passando aqui por umas avenidas que eu não sei como que é, mas tamo indo lá pro setor industrial Cidade planejada, muito bonita, olha aqui vocês aí Já falei nos outros vídeos Tem uma praia própria, exclusiva, né? Imagina uma cidade que tem uma praia só dela Que é o rio, rio Tocantins O mega do rio Em 50 metros, na rotatória, pegue a primeira saída Saia da rotatória Vamos dar pra cá agora Estamos chegando já quase no cliente, deixa eu ver quantos quilômetros faltam 4 quilômetros Vamos ver devagarinho aqui, é 10 por hora Vamos quebrar a mercadoria, o estrado tá boa Lugar muito bonito, olha o relógio, não precisa ver que esse relógio é lindo O relógio é feito das flores, olha Na Curitiba tinha um relógio assim, relógio das flores Ele tá marcando certinho, olha lá Olha lá, show de bola, né? Traço bem cuidado, bem planejado Do jeito é uma área bem nobre aqui Tem as faculdades boas aqui também, viu? Esse lugar aqui tá fervindo assim, de desenvolvimento Chegar desse, tá brotando do chão Tudo aqui, tudo Tudo, tudo Tudo tá dando certo aqui É um lugar que Cara, não tem Como dar errado aqui nesse lugar Tudo tem que tá dando certo Show de bola Espetacular, muito bonito Olha só Não mais eu que gosto de verde Essas árvores aí Muito bacana Essa é a saia da mototória para a porta 154, sua camisa em S2 E 600 metros da rotatória Pegue a terceira saída para a porta 154, sua camisa em S2 E 500 metros Na rotatória, pegue a trevia saída E 500 metros da rotatória 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 Obrigado.